Se você gosta de ter a casa sempre limpa e cheirosa e preza pela praticidade, hoje eu venho ensinar você a fazer um lenço umedecido de limpeza que é incrível e com certeza vai higienizar toda a sua casa. Esses lenços umedecidos de limpeza são multiusos e você pode utilizar em diversos lugares para limpar a sua casa. E esse é o nosso lenço umedecido. É muito fácil fazer e a utilização também é muito fácil. Basta você pegar a quantidade desejada e passar sobre a superfície que você deseja utilizar, deseja limpar e já está pronto. E para conservar o seu lenço umedecido é só fechar ele assim como vocês estão vendo e colocar a tampinha da embalagem e já está pronto. Para fazer o nosso lenço umedecido eu vou utilizar um rolo de papel toalha. Tem que ser o papel toalha, não pode ser o papel higiênico porque o papel higiênico as folhas são mais finas. Então não dá certo. Aí como vocês estão vendo eu estou partindo ele ao meio com a ajuda de uma faca. Mas se você tiver uma tesoura pode cortar também que dá certo. E se você já está gostando desse vídeo não se esqueça de deixar seu like e de compartilhar com amigos, familiares e nas redes sociais também. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades. Tem vídeo novo aqui no nosso canal de segunda a sexta. Então não perca essa oportunidade. E já com o rolo de papel toalha cortado, assim como vocês estão vendo, para esse vídeo eu vou utilizar apenas uma parte, tá bom? Eu tenho aqui uma sacola plástica e nós vamos colocar esse rolo de papel toalha dentro dessa sacola plástica. Vou colocar numa embalagem de plástico, essa embalagem de sorvete mesmo, você pode colocar a embalagem que você tiver aí na sua casa. E eu coloco dentro dessa sacola e nesse rolo de papel toalha álcool 70. Nós vamos colocar 200 ml de álcool 70 ao redor do papel toalha, dessa forma aí como vocês estão vendo. Feito isso, agora nós vamos colocar o nosso próximo ingrediente. Eu vou utilizar o lisoforme. O lisoforme, ele mata 99,9% das bactérias. Isso é excelente, pois ele tem a função antibactericida e ele elimina por completo as bactérias da nossa casa. Então, vale a pena você colocar o lisoforme também, pois a sua limpeza será completa. Eu estou utilizando 150 ml de lisoforme. É opcional, mas se você desejar, você pode colocar a essência aí da sua preferência. Algumas gotinhas da essência aí no papel toalha vai deixar o seu lenço umedecido mais cheiroso ainda. Mas se você não tiver, não precisa colocar ou pode substituir por qualquer outra essência. Feito isso, agora eu vou tampar essa embalagem e deixar descansar por uns 10 minutos. E 10 minutos depois, o papel toalha conseguiu absorver o lisoforme, a essência e o álcool que nós colocamos. É bem simples a utilização. Então, basta você retirar esse rolo que fica no meio e para utilizar o lenço umedecido de limpeza, você deve retirar ele pela parte de dentro, assim como mostrei aí para vocês no vídeo. E você pode utilizar esse lenço em qualquer superfície desejada, onde você vê que precisa realmente de uma limpeza. Você pode utilizar, porque você vai ficar com a sua casa livre de germes e bactérias. Então, vale a pena você fazer esse lenço umedecido bem na sua casa, porque você vai economizar bastante dinheiro e ela vai estar sempre limpa e cheirosa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!